Pessoal, ontem nós chegamos muito tarde e não deu pra acabar o vlog, mas nós gostamos muito da festa, de todos que estavam presentes. Muito obrigada! A gente também agora veio abrir aqui os presentes com vocês e foi tudo que veio, né gente? Vamos lá! Nós finalizamos a festa, sabe? Aí eu trouxe um pacote de surpresa junto, né? Que é a Juju, minha terceira filha. E ela veio também pra poder passar a noite aqui com a gente e tava doida pra abrir os presentes também, né Juju? Sim! Então vamos ver o que que tem aí, Manu? Sim! Eu tô muito ansiosa por ver que tem aqui, gente, mas a Juju disse que ela que vai abrir. E eu vou abrir, eu vou abrir o da R-Rap. Você quer abrir, Manu, o da R-Rap? Espera aí, Juju. Eu vou abrir esse aqui, olha. Ó, vamos começar aqui. Esse aqui. Pode abrir. Gente, é uma mala. Uma mala? Não, mas eu não vou acabar. O que é isso? Eu acho que é uma caixa. É uma maleta. Uma maleta de maquiagem, deixa eu ver. Que bonitinho, Juju. Que lindo! Olha aqui, gente, esse quadro. Calma aí. Olha aqui. Olha, Juju, que bonitinho. É um vale. Vale, beijos e abraços. Quem te deu esse presente, Juju? Eu acho que foi a Marcela. Tem aí no cartãozinho lá. Onde? Olha, tem um brinco também. Gente, aqui dentro da maleta vem muitos mimos. Olha que fofinho. A minha amiga Marcela. Olha, veio uma fotinha da vez que a gente dançou. Um quadro, uma pelúcia, muitas coisas fofinhas, gente. Eu amei. Muito obrigada. E agora vamos pro próximo? Agora a Manu vai abrir o próximo da Júlia. Ajuda ela aí, Júlia, a abrir a embalagem. E é do mesmo, Marcela? É do Miguel. Miguel Neto. Esse é do Miguel. Miguel Neto. Miguel Neto. Juju, vou deixar eu ver. Vamos ver o que veio. Eu já sei. Que bonitinho. Uau, que bonito. Nossa, eu acho que tinha lá na Feirebrim. Ai, que fofa, né? Posso ver? Gente, olha que fofinho. Agora vamos ver o da Juju. Olha, gente, veio esse pijama. Uau, um pijama. Pijama, deixa eu ver. Ai, depois você vai sem dúvida, porque... Que legal. E um short. Short de pijama. Aqui, Juju. Cara, foi escolher mais um pijama. Esse quem deu. Tá aí no Ivalade. E a Isadora. A Isadora. Pronto. Agora eu vou escolher o próximo. Agora. Qual que você escolhe, Júlia? Esse. Eu escolho... Esse da Manu. Gente, olha aqui a cartinha que veio. Que roupinha. Eu vou ler pra vocês. Júlia, feliz aniversário. Eu te adoro muito. Tenho muita consideração por você. Beijos, Manu Camargo. Gente, a Manu é uma amiga minha. Olha aqui. Tá muito legal. E essa bolsa aqui. Ai, gente, eu tô abrindo esse presente. Tem um... Olha, veio várias coisas de maquiagem. Olha aqui. Nossa, a maquiagem tem... Tem um paint também. Ai, que bonitinho. Um paint. Mostra lá, Juju. Olha, veio essa escova. É uma escova, Juju. Iluminador. Veio essa esponja. Um iluminador. Vieram várias coisas de beleza, né? Eu acho que isso aí é gloss. Uma desse trend... Ah, é um planner. O que é isso? É um negócio pra fazer planejamento anual, semanal, mensal. Olha aí, que legal. Uau. Muito legal. Agora é o da Manu ali, que ela já abriu, que é o da Sofia. É uma blusa, muito linda. Vida pra cá, Manu. Olha que legal, Juju. Foi a Sofia, amiguinha da Manu. E olha só. Ela fez aqui, ó, o nomezinho dela. A mão. Ficou lindo, Sofia. Nós amamos, né, Manu? Sim. Agora vamos ver o que a Júlia é dando. Ah, não. O da Júlia é daquele ali, né? A Júlia me tem tudo. Agora é da Júlia me tem tudo. Ai, eu tinha escolhido esse. Tem nada não. Você escolhe outro. Vamos ver aquele ali. É de quem, Juju? Tem o nome? Esse daqui, deixa eu ver. Não tem o nome aqui fora. Eu acho. Deve ter essa ideia. Agora a gente descobre. Um avião de papel. A Júlia disse que a embalagem do negócio é um avião de papel. Eu acho que é um sapato. Quem disse Berenice? Da quem disse Berenice? Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? A Júlia disse que é um sapato. Da quem disse Berenice, gente? Que fofo. É baquia. É baquia. Nossa, Júlia. É baquia. Meu Deus. A Júlia disse que o kit da Sete Bela era um avião de papel. Errou. Olha, veio um creme hidratante para as mãos. Veio um hidratante para o corpo. E também um sabonete líquido, gente. Só faltou a barlinha dessa aqui. Tudo com o cheirinho da Sete Bela. Gente... Deixa eu ver. Eu amo essa barlinha. O cheiro é muito bom. O cheiro é, Manu. Nossa, é muito bom. Meu próximo. Eu vou abrir esse. Eu vou abrir esse. Vou abrir esse. Escolhe um para você, Manu. Esse. Ah, então tá. A gente que quer. Ah, é uma mochilinha do Harry Potter. Que fofo. Esse daqui, quem deu, gente? Foi a Thalita e a Lu. Deixa eu abrir. Ai, que fofo. Que linda. Eu acho que é uma bolsa, Júlia. Você deve estar aí dentro. Deixa eu ver. É uma bolsa. Ah, é uma bolsinha daquelas laterais assim. Muito legal. Muito linda. Deixa eu ver. Obrigada. Obrigada, Thalita e Luísa. Muito linda. Agora vamos ver o que a Jú vai abrir ali. Esse daqui é da Jéssica. Ah, esse daqui é da Jéssica. Vamos ver esse. Eu posso ver? Uau. É um sapato, eu acho. É um sapato. Que lindo. É um tênis branco. Jéssica, por favor, né, Jéssica? Essa menina aqui é uma porca da Índia. Ela suja tudo, Jéssica. Mas eu amei o tênis, viu? Muito linda, gente. Olha só. Lindo. Agora é a Manu, desesperada para abrir. Esse aqui tem um adesivo para o pecado bonitinho. Entendeu? Foi a Julia. Foi a Julia que estuda com a Juju. Vamos ver? Uma hora depois. A Manu quer o adesivo para ela. Já está pregando na perna. Pregando na perna da Julia. Vamos ver? Vai, Manu. Tadadadadadadam. Uau. Deixa eu ver. É uma camiseta. Uau. Ah, ele veio assim. New York. Vamos para o próximo? Eu vou abrir esse. E você, Júlia? Eu vou abrir esse. E você, Manu? Qual que você vai abrir? Eu vou abrir esse. Tá bom, então vamos lá. A Júlia dança assim. A Manu começa agora, Júlia. É um desespero, gente. Vai abrir. O que é, Manu? Me mostra. É maquiagem. Maquiagem, que legal. E esse é de quem? Tem o nome? Dá uma olhada aí, Jú, se tem. O que é isso, Júju? Eu acho que é um primer. Tem nome não. É um óleo? Não tem nome. Isso aí é coisa de... De óleo. Ah, é um serum. Ah, é um serum. Muito top, é para passar no rosto. Isso aí é um protetor labial, eu acho. É. Yes. Uau, muito legal. Ótimo. Eu não sei quem deu, gente, porque a pessoa não escreveu o nome. Mas, muito obrigada. Gostei bastante. Agora vamos para o próximo. E eu abri agora, Júlia. Esse daqui, quem me deu foi o Lopes, Lucas Lopes. E eu vou abrir aqui para vocês. Vamos ver o que é. A Manu quer abrir o da Cacau Show, porque a Manu ama chocolate. Aham. E aí. Ai, que bonitinha. É uma bolsa. É bolsa? É uma bolsa. É. Uma bolsinha de... Parece uma bolsinha de praia. Parece uma bolsinha de lápis. Que lápis, Manuela? Lápis? De visões. Agora eu nem ia ver. Então vai, Júlia. Gente, ó. Veio uma caixinha. Meu Deus! Veio uma caixinha de quem é esse, Júlia? Ai, gente. O pessoal não escreve o nome. Fica difícil. Ai, calma aí. A Júlia, com toda a sua delicadeza, tá rasgando a caixa. Tinha um iPad. Já olhou para alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Não tem nada a ver, Manuela. Lá na Lupa não vende iPad. iPad? Uma hora depois... Vê esse. Que foquinha! Já vejo? Olha. Tem uns cocumelos. Uma meia de cocumelos. Quem deu, não sabemos. Olha. Aqui. A embalagem quando eu te coloco. Aí, Manu. Sua vez, Manu. Sua vez. Vai lá, Manu. Vai, Manu. Abre com o cachorro. Abrindo, Manu. Abrindo, abrindo, abrindo. Vai lá, Manu. Vamos ver, Manu. Esse aí, quem deu? Foi a vovó tequinha que deu. Já vou comer todos esses chocos. Não, eu não vou comer a Lúcia, né? Agora vamos lá. A Manu escolheu aquele ali. Espera aí, Manu. Quem vai abrir agora primeiro é a Júlia. Esse aqui, quem deu, Ju? Esse daqui, quem deu foi a Valentina Nelly, Valentina Jove e também a Madu. Então vamos ver o que é. Elas se juntaram e compraram um bebê. Vamos ver. Muito legal. Dois mil anos depois. Pelo menos eu não tô rasgando essa cola. Eu rasgando. O que é isso, meu filho? Calma. Veio... Acho que é um negócio de... Pra você trocar. Que lindo! Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Um brinco de parações. Muito lindo. Isso. É um cupom de troca. Coloca aqui. Ou não. É o cupom de troca. Até que dia você pode trocar, Manu. Tá, agora quem vai? Então vai lá, Manu. Então tá, vai. Esse aí tem quem deu, Manu? Não sei. E aí, Ju, você tem? Tem o nome? Não. Não tem. Não tem o nome. Então vamos ver. Gente, tem que começar a escrever os nomes. Tantantantã. Que isso? Uau. Que isso? Eu acho que é um lip tint. Que isso? Tint? Ah, é o que? É, é tipo blush. Ah, tá. É tipo blush. Ai, Ju, eu trouxe uma voz louca. Tá tão engraçado. É tipo blush, batom e sombra, sabe? Ai, é bem. Vamos ver o próximo. Vai, não vou rasgar a embalagem. Depois dela sou eu. Vou demorar mil anos de colar o adesivo na Júlia. Olha, esse aqui foi da... Foi da Ana Clara Michelin. Ana Clara. Ah, é a sua prima que mandou também? Não, é a Michelin. Ah, que bonita. Ah, que bonita. Ah, tá bom. Ah, a bolsinha. Tava de uma brinca. Ah, deixa eu ver. Deixa eu ver. Mostra lá, Ju. Um brinca. É um colar e dois brinques. Uau. É uma gotinha? É. Que bonitinho. Ah, muito legal. Agora a Manu já escolheu o dela. Escolhe aí, Ju. Ah, eu já tô com o meu. Posso pegar? Eu vou abrir esse aqui, então. Espera. Agora deixa a Manu abrir primeiro, gente. Ela tá no desespero. Tá, Manu abre. Yeah! Vai lá, Manu abre. Quem deu esse aí, Manu? Tem nome? Esse tem nome, Ju? Não. Não? Eita, tem mais uma coisa dentro. Ah, é da lupo. Eu acho que é uma blusa de proteção UV. Vamos ver. Vamos ver se é. Ou é uma blusa de malhar? Ah, eu acho que é. É uma blusa de malhar. Deixa eu ver. Mostra aí. A Júlia vai poder malhar agora, ó. Agora a Júlia não vai precisar mais ter desculpa. Exatamente. Deixa eu ver, Ju. Mostra aí. Meu Deus, gente. Nossa, meu Deus, já deu escolher seus presentes tudo. Ah, que top. Manu não dá nem opção pra gente escolher. Não, mano. Agora é a Júlia Dantas, vai, Ju. Eu? Ah, tá bom. Ó. Esse aqui é... Ah, Henrique. Deixa eu ver. Esse foi o Henrique. É o Henrique esse. Henrique, né? Vamos ver. Tem várias maquiagens aqui dentro. Isso daqui é tipo de você pegar produto assim. Nossa, que top. Eu quero esse pra mim. Esponjinha verde. Parece de caco, né? Não, é de manga. Ah, esse big lip que é pra deixar a boca grande. O que que é isso? Uau, a Júlia vai ficar com o bocão. Que arja a boca. Olha esse golaço, que bonitinho. Que fofinho. Tem. Ah, nós, que fofinelo. Sobe. Eita, como ela é cuidadosa. Olha, escuta o barulhinho. Ninguém ouviu, mas ok. Deixa eu olhar. Gente, o que que será? Ah, é... São delineadores. Vários delineadores. Ai, eu amei essa daí. Vários delineadores. Ai, esse que bom, gente. Uau, é tipo um suquinho. É um gloss. É aqui que é o negócio de... O aplicador dele. Mostra pra Mandu, Jú. Que bonitinho. Isso aqui é pra poder fazer argila. Pra poder passar na cara, eu acho. Pra passar na cara, Júlia. É no rosto, né? Aí você coloca acho que água e usa isso aqui. É, você coloca água. Ah, então vem o que te mostrar. Ah, é bom, ele vai sair de uma amiga minha. Olha. Ai, essa é peel off. É daquelas que você tira e vai descascar. Ai, dói. Dói não. Dói, dói, dói. Você é passar na sobrancelha. Não, dói sim. Dói, dói, dói. Dói, 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 dói. Esse sombra aqui. Eu amei esse. Eu vejo desse. Outro de suquinho. Paleta de sombras. E outro gloss de suquinho. E outro gloss normal. Deixa a Manu ver, Jú. Um lip balm. Uau, e outro gloss, né, Jú. Isso daqui não é um lip tint, não. É um lip tint. É um lip tint. Agora vamos ver o da Júlia. Gente, a minha rinha que tava inspirada em vocês. Caprichou, hein, Henrique. Ui. Mas que é bom. Cheiro bom, cheiro de uva. Isso é o que, Jú? Cheiro de uva. Eu posso sentir. Deixa a Manu sentir, Jú. Cheiro de uva num negócio de uva. Cheiro de uva. Morando que nem assim, né? E o que é isso, Jú? Agora sou eu. O que? Esse negócio de uva era o que? Lip balm. E o que que é isso, gente? É tipo um hidratante. Ah, tá bom. Você pega o presente da Jú ali. Esse é de quem, Jú? Da Maria Clara e família. E olha só, gente. Que lindo. Que legal. Um conjunto. Essa é a busa. Maravilhosa. Mas tem cheirinho bom. Eu amei essa cor. Você gostou, Manu, dessa cor? E esse daqui é o short. Ah, é um conjuntinho. Não, só tem um cheirinho bom de roupa nova. E dá pra usar. Eu também gosto. Ah, metida ela, né, Jú? E com a máscara verde. Ela sai na rua agora. Sai na rua. Agora é isso aí. Vamos ver o que que a Manu tem ali na mão agora. Desespero. Tem mais coisa de rirão, né? Uma sacola dentro de uma sacola? Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Ah, vamos ver se tem essa sacola dentro de outra... Quem deu essa? Tem nome? A Júlia disse que isso é uma tática dela. Põe uma sacola dentro de outra sacola. Pra ficar assim mais imponente o presente. Tá rápido na sacola. É de papel, acho que não tem como não rasgar, não. Ajuda ela aí, Jú. Deixa a Júlia tirar o laço. Não, Manu, não sei. Deixa a Júlia tirar o laço, Manu. Eu acho que vai poder usar com rosa. Você nem sabe o que que é, Manu. Foi. Eu sei. Agora deixa a Manu ver, Manu. O que que é, Manu? Não sei quem foi que deu, porque não é espelho novo. Mais makes? Adorei. Deixa eu ver, Manu, vei. Adorei mais makes. O que é isso? Não sei. Deixa eu ver. Deixa eu falar. Ai, é o lip tint igual eu falei pra vocês. Outro lip tint. Só que é aqueles que dá pra usar na boca, na bochicha. E no olho. Ah, é outro também? E aí, Manu, e mais sombras? Dois. Uau. Eu ia falar sombras. Então vamos ver o próximo. Agora é esse daqui que não tem nome. Ah, não, mentira. Tem nome sim. O Pedro não foi. Que feio. Ah, o Pedro não foi, mas ele me deu presente antes, lá na escola. Hum. Muito legal. Vamos ver. Eu amei a embalagem do Pedro. Eu também. Olha aqui que bonitinho. Será que ele fez a mão? Eu acho que foi a mãe dele. Não acho o Pedro. Maquiagem. Hum, maquiagem. E é mais maquiagem? A Juana tá cheia de maquiagem, não vai precisar mais telhavinhos. Olha, veio um lip gloss. E uma sombra líquida. Chega, chega. O que eu mais amei. E agora tem mais dois presentes. Amém? É, que é esse daqui. E o que a Juju me deu. Uau, você não vai abrir o que você deu. Mas eu vou abrir esse daqui. Esse aí foi a Nicole. Que a tia falou pra mim. Que fofo, é um berloque de WhatsApp. Que legal. Chega mais perto, por outra vez. Deixa eu ver. WhatsApp. É, daqui. Deixa eu ver. Ah, agora deu pra ver. É pra colocar aqui na minha pulseira. Deixa eu ver aí. Deixa a Manu ver, Ju. Ah, WhatsApp. Que lindo. Obrigada, Nicole. E agora é o presente da Júlia Dantas. Vamos abrir. Esse aí não é o presente. A Júlia trouxe a tiara. É a tiara que a Júlia pegou. Pegadinha, né, Ju? Eu usei. Eu dei pra ela de presente a tiara dela. Que ela tinha esquecido. Isso aqui é o presente. Deixa eu ver. Olha que lindo. É um colar e brinco. Um colar e brinco pra primeira e segunda-feira. Ah, agora vamos ver se a Júlia vai ter a coragem, né? Eu não. Tá morrendo de medo ela. Deixa eu ver, vira aqui pra cá, Ju. Quero ver. É, vocês podem trocar até segunda-feira. Que top. Não, eu uso no meu. Não tem problema, não. Então, foi isso, né, pessoal? Nós amamos a festa, amamos todos que foram nos visitar, que foram nos prestigiar lá. Foi muito legal, né, Ju, Ju e Manu. Teve futebol de sabão, como vocês viram. Teve o inflável pra Manu e as amigas dela. De dragão? Aquele era dragão? Era um jacaré. Um jacaré. Um jacaré. Teve pula-pula, piscina, vôlei. Foi muito legal, né, Ju? Sim. Vinte e por. A Ju tá ali só curtindo a esponja verde que eu enriquei. Eu vou abrir isso aqui. Ah, não. Ah, é uma manga. Um beijo, pessoal, e obrigado por assistir. Tchau. Tchau.